vamos ver o que que estão comentando no vídeo que eu fiz presente para jurassique vamos ver no meu último vídeo vamos ver o que que estão comentando 244 subs ó quase quase já na metade praticamente um dos 300 vamos ver o que que estão comentando botou likezinhos, novidade 7 tirando o meu próprio tá ficando com medo, ah meu deus que? ah mano deixa eu ver aqui mano véi mano do céu ah mano que fi... não não assim véi o que que esse cara fez o que que esse sabe o que eu vou fazer contigo meu irmão? sabe o que eu vou fazer contigo? só olha eu vou pegar minha marreta eu vou pegar minha marreta meu irmão eu vou dar tanta marretada na sua cara 2019 é isso que eu vou fazer você vai passar o 2019 você vai passar o 2019 dentro de um hospital caralho nossa meu irmão mano eu vou te... velho eu não sei nada mas eu vou ser pior mano você só se prepara meu filho só se prepara o que eu vou fazer contigo falou seu merda seu merda